Uma samba de palmas pra Milete do Saks aqui, ó, que é grande tudo! Obrigado! Caxinha da guitarra! Monstro! Ele que tem visto no evento, junto com o Gabriel, que tá filmando lá agora. É o meu empresário! Obrigado vocês dois aí, viu, pelo convite! Jabber no baixo, que ele não quer aparecer! Jaffer, grande presença! Grande presença, Jabber! Grande presença, Jabber! Na batera, Rafinha! Obrigado, obrigador! Na percussão, Marcinho! Guarante, Monstro! Meu prazer, meu prazer! Luquinha do local! Lucas Guimarães, Monstro! Sagrado! Regaça! Eu vou mais ainda pensando aqui! Não só no reggae! Só sei querer ser Lucas! Tenho a voz melhor! Quero ver quem sabe ele! Raião da Rima! Quando eu me vi, só nesse lugar Eu quase pensei que Preciso sair pra me encerrar! Seja contigo! A minha vida é cantar! Não tá no mesmo lugar! Tu beijas nozinho ou a dois! Tu beijas nozinho ou a dois! Tu beijas no beijo depois! Mas só pensa aqui! Eu beijas no assamento! Usa como a tua voz! Tudo que eu pedi de ser só você! Que a minha voz! Aí pensa no Deus! E esse cara que eu falasse! Mas que pena! Já era! Já era! Já era! Não vejo mais aquela! Meu amor! E gritar! Uh! Porque sua voz quer as mãos de neural! Eu na parte bela pagada! Eu também que falo! Tô tomando sozinho! Mas o que eu posso faz heiß nutritionando! E fiaть biting! Só ruste na minha dieta na seu notar! Hoje em Mildegre quando親co nets strip! Quem sentei um ângulo e sobretudo em tá de â Janeiro febend��서 falar! Quando eu vivi só nesse lugar Eu percebi que preciso sair pra me desistir Seja qualquer coisa, a minha vida é cantar O carro tem no lugar, seja sozinho ou a dor O resto eu vejo depois O resto eu vejo depois Talvez se pode ser Que uma mina firmeza possa chamar no rolê É isso, deixa comigo É só seguir o sentido Respetar o limite Bolar os picos Mas não, pera, relaxa a palavra Assim para mim tem que ter valor Pra se enxergar e abusar Que nem dá pra sentir o amor Malsita, ela não confia mais em minha credita O conto da mina que pra mim foi malzita Tava tudo claro, mas a cena complica E a saudade, enfim Que pena já era, já era, já era Não vejo mais aquela que eu tava de singela De brindar Porque É lá é da riva É Chicago Não, 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 não.